Galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Brasil Lógico Cada Dia. Eu sou Wesley. Eu sou Elis. E hoje a gente vai mostrar um pouco sobre as nossas tartarugas. Então, que atualmente para sempre recebem o nome de Aninzaquinha. Mas antes de começar o vídeo, iremos falar como pegamos as tortuguitas. Bom, antigamente morava com Wesley, certo? Morava na casa do Wesley. Mas aí como que lá não tinha muita área assim de terra, O pai do Wesley resolveu deixar eles aqui dentro e levar para a nossa casa que tem espaço e terra até demais. É. Vamos lá a... Belo dia, estava eu em casa. Meu pai chega com uma caixa em suas mãos. Percebo que ali contém animais. E fico curioso e logo vou lhe ver-lhes. Fixo meus olhares em suas casinhas. Percebo logo de vista que são duas tartarugas. Passa-se uns dias e meu pai, por não conter lugar suficiente e casa com terra, e sim um quintal cheio de concreto, decidi levar as tartarugas para a casa de minha tia, porque lá contém terra e espaço suficiente para que eles andam bem em casa. Minha mãe recebe elas com muito amor e carinho, e topa adotá-las e entrar em nossa família novamente. Mas isso não impede eu e meu pai de rever elas novamente sempre que podermos. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que gostem. E como eu e a Alice fazemos muitos vídeos para vocês, eu peço por favor que ative o sininho. Esse aqui ó, aí você aperta aqui no sininho, aí vai ficar desse jeito, aí vai passar uma notificação aqui. Aí ative o sininho aqui no nosso canal. Se você receber uma notificação desse canal, aí já vai estar... Aí para vocês ficarem ligados, que horas vão sair os vídeos. Porque assim galera, a gente está com uma ideia de lançar dois vídeos, ou na terça, ou na sexta, ou nos domingos, ou fora desses dias, por exemplo, na segunda, na quarta, na quinta, no sábado, nos dias que a gente não tem vídeo como explicado. E a gente peço que você vê o sininho aqui, porque a gente pode lançar vídeos em várias... Qualquer hora do dia, horário aleatório... Ou até mesmo dias aleatórios, por exemplo. Isso. Aí, porque a gente estava assim com várias ideias na cabeça, a gente está lançando vários vídeos, e vocês estão percebendo que a gente está até com a mesma roupa em alguns dos vídeos, por causa desse motivo. Se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam. E também galera, dão um like nesse vídeo. E se você não viu os vídeos anteriores, eu peço por favor a gente, mais ou menos, que vocês confiram o vídeo e ativem o sininho. Porque no meio desses dias, como explicado, a gente vai lançar um vídeo da ovulação da aninha. Que é a parte 2. Que vai ser a parte 2. É. Não percam esse vídeo por nada, hein? Mata nesse? Vai! Então galera, para complementar, vai ter uma grande novidade para vocês. Esse final de semana a gente vai estar em família reunido, e eu vou gravar um daily vlog, que vão sair dois. Um sábado e outro domingo. A partir... E os aleatórios, hein? Não esqueçam. A peça que vocês ativem o sininho novamente, para quando eu lançar os dois daily vlogs, esse final de semana vocês vão sair. Não percam, que vai ser uma festa bem legal, que é o meu aniversário da minha tia. Então é isso. Olha uma palhinha de quem vai estar nos vídeos. Quem vai estar nos vídeos. E lembrando que, acho que terça-feira vai lançar, eu vou lançar o vídeo dos cachorros. Nossos cachorros. Então é isso. Fui!